Música 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 No sé sé cuándo No sé si mal Luces de asfalto Música 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 Amém. Serena de auto, luz em uma cintura, e a Deus me pôr, ele me pôr a perdurar. Amém. Música Com tradições e religiões Nossa vida só nos seguirá em piedade Com outros anos e um 45 me volvo a nacer Que para a loja, que se vuelven a enfrentar Que esta lucha, que enamoran de bien e mal Con un rosario e um 45, a donde irá parar Sim, sei muito bem os dias que me expido A força, sua boca me avisa Sei que a diablos nos llevo na cintura E a Deus me pido Que me pueda perdonar E a Deus me pido E a Deus me pido